Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é dia de telefonema relâmpago na casa do Big Brother. Portanto, vamos imediatamente até à casa em direto. O Big Brother vai anunciar aos concorrentes tudo o que vai acontecer. Perdi-o. Eu sou o Big Brother. Preparem-se para uma ação relâmpago. Daqui a pouco o jogo vai mudar na minha casa. Estejam atentos. E garanto que vai mudar mesmo porque posso adiantar-lhe já que esta ação relâmpago e este mesmo relâmpago tem precisamente uma consequência que é quem atender o telefone fica automaticamente nomeado e esta ação vai poder acontecer a qualquer momento. Portanto, fique desse lado. Vai valer a pena e como o Big Brother disse, vai mudar ali o rumo do jogo porque já vamos saber um dos nomeados para domingo. Vai mudar também as estratégias de nomeação. Portanto, é importante percebermos o que vai acontecer agora durante esta tarde. Para comentar isto e muito mais, Meres Comer, Inês Simões e Capinha que está de volta. Capinha, mini dança. Mini dança. Mini dança do regresso. Estou de regresso. Oh, meu Deus. Olha, já que estás com essa energia toda, o fonema relâmpago pode mudar muito aqui o rumo do jogo. Se por acaso algum dos nomeados atender, alguém que já está nomeado e que possa estar em risco de ser, eles vão ter que escolher outra pessoa. Mas vai haver aqui uma nomeação direta com este fonema. Vai ser maravilhosamente terrível. Porque quando aquilo toca, eu lembro-me, na minha altura, que mal tocava o telefone, nós corríamos e queríamos saber. É essa a tendência, não é? Porque temos a ideia que é o contrário. Vai acontecer qualquer coisa boa, vamos poder levar uma nomeação logo, papum, uma chapada. Dói, mas gostamos. Nós gostamos é disso. Gostamos do relâmpago, não é? Exato. Da dancinha relâmpago, do fonema relâmpago, tudo relâmpago. Cabum! Exatamente. Tudo relâmpago nesta casa do Big Brother. Inês, isto já há alguma tensão, não só pela falta de comida, também a sanção que houve, o que aconteceu, eles perderam 50% do orçamento semanal, o que acaba por ter sempre consequências na forma como eles depois falam também uns com os outros, que se dão ali uns com os outros. É tudo mais explosivozinho. Achas que isto pode contribuir também para a tensão na casa? Ah, eu acho que sim. Eles já estão muito tensos devido à sanção que o Big aplicou e, na minha perspectiva, muito bem, não é? Porque têm que ter atenção ao material técnico e não podem nunca fazer o que fizeram. Não podemos não ouvir, não é? Como é? Tapar o microfone é completamente fora de noção, não é? Portanto, estou muito ansiosa para ver quem é que vai atender o telefone. Espero que seja outra pessoa que não os nomeados, ou seja, outro concorrente que não esteja nomeado. Vamos lá ver. Mas sabes que eu até queria que fosse um nomeado para ter que escolher outra pessoa? Porque os nomeados, se por acaso o nomeado atender, vai ter que escolher outra pessoa. Portanto, aí pode causar... Ainda vai gerar mais... 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 Então vamos ter um nomeado atender o telefone, não é? Mers, já vou até ti porque agora é horrível, nós somos maus, somos mauzinhos. Já vou até ti, Mers, vamos só aqui ver umas imagens porque duas...